Então, normalmente esse gênero musical é mais escutado, mais conhecido no rimando, alguém cantando, que é um gênero chamado drill. É uma variação. O hip hop foi criado muito tempo atrás, vi várias variações dela, chegou no trap, fui ler uma história muito grande, chegou no trap, chegou no drill, e vi uma variação no trap. É uma variação rítmica, e normalmente é muito lá fora que acontece esse gênero musical. É mais música das ruas, que conta mais histórias de drogas, de bebidas e tudo mais. E está entrando muito no Brasil. No Brasil está chegando pesado no drill. Aí eu tenho meu sensei de beats, que ensina bastante coisa, que é o Apoema, o arroba Pedro Apoema, e ele me ensinou a usar esses instrumentos, fazer beats e tudo mais. E eu estudo assistindo ele, nada mais justo, e faz muitos drills, muitos sinistros. Então, a gente fez um drill acústico. Então, vamos ver como vai ficar. É muito maneiro, muito louco. Aproveito. 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 Tchau. 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 Tchau.